O uso de celular por crianças na pandemia requer atenção dos pais para transtornos de sono e irritabilidade. O destaque é do Vitor Moraes. Poliana Eduarda de Souza, de 21 anos, é mãe de cinco meninas. Pensa numa pessoa que teve trabalho nessa quarentena. A mais velha tem sete anos e as menores, que são gêmeas, um ano. Todas, sem exceção, adoram ficar o dia inteiro no celular ou assistindo televisão. Ela conta que sempre confere o conteúdo consumido em casa. Inclusive, já até proibiu alguns deles que provocam o desejo de compra de brinquedos por parte das filhas. Mas Poliana diz que às vezes não tem muita escolha. Por exemplo, quando todas querem uma mesma coisa, na mesma hora, o celular serve como um descanso para a jovem mãe. A Alicia, ela fica o tempo todo na televisão. Eu deixo porque ela é muito atentada. É uma bênção do Senhor. Quando você menos espera, ela está fazendo, jogando arroz, misturando arroz com feijão, açúcar com isso, isso, aquilo, outro. Vai misturando, fazendo negócio. Então, ela deixa o dia todo na televisão. Fica o dia todo assim. As gêmeas também, no quarto. Fica o dia todo para eu tentar fazer alguma coisa. A família mora numa casa simples na Vila Otália, zona leste de São Paulo. O pai sai para trabalhar às seis horas da manhã e só volta à noite. E não são só as filhas do casal que ficam grudadas nas telinhas. O irmão da Apuliana, o Juan, tem 14 anos e também é viciado no celular. Se deixar, ele fica o dia inteiro jogando videogame. O jovem está no oitavo ano escolar e conta que fica entediado por não poder sair de casa por causa da pandemia. Eu fico praticamente o tempo todo no videogame. Quando eu encanto, eu vou para o celular. Para o celular, ele descarrega, eu vou para a TV. Aí, quando já dá umas três horas da manhã, eu vou para a cama. O consumo excessivo de celular, televisão e videogame pode causar transtornos de sono, problemas de comportamento e irritabilidade nas crianças. A pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, Evelyn Eisenstein, explica que os pais devem tentar encontrar soluções fora dos equipamentos eletrônicos. É importante saber que qualquer criança tem direito a brincar. E quando nós falamos brincar, é brincar ativamente. Brincar com quadrados de construção, desenhar num papel, cantar uma música para a criança. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças de 3 a 5 anos devem ficar expostas às telas no máximo uma hora por dia. O ideal, de acordo com a entidade, é que crianças menores de 2 anos não tenham nenhum contato com os celulares.